Nós resolvemos dar uma parada aqui em Ilhavu. Ilhavu tem uma área de serviço, é isso mesmo, olha. Tem quatro vagas aqui. Infelizmente, três estão ocupadas por quem está estacionado aí. Você paga um euro por dois minutos d'água, tem lugar para despejar água, cinzas, limpar a sanita. Então, bacana, obrigado por Ilhavu, por oferecer um espaço desse aqui. Fica bem em frente ao continente modelo e do lado do mercado municipal. Ilhavu é uma cidade, uma aldeia, uma vila, não, acho que é uma cidade que fica ao lado de Aveiro. Então, a gente está passando aqui por essa região um pouquinho. Bem em frente à área de serviço, tem um parque aqui gostoso para fazer uma caminhada que vai até o centro da cidade. Olha, a gente está andando aqui pelas ruas de Ilhavu, né? É bem histórico, viu? Não fazia ideia, não. Acho que realmente vale uma visita aqui. Tem um centro cultural muito bacana, com peças de teatro, shows, espetáculos. A igreja, o centro histórico é legal, bacana. E tem uma área de serviço. Tem vários eventos também no mercado municipal. Eles têm um calendário. É interessante, de repente, entrar no site da junta de Ilhavu, da câmara de Ilhavu, e ver qual é o calendário deles. Mas a cidade, as ruazinhas, assim, de pedras e as casas históricas, é muito bonito, é bacana. Acho que vale sim uma visita. Acho que a gente vai se estender um pouco mais sentido peniche. Vamos ver. Sempre essa época do ano resolvendo questões para depois poder viajar com tranquilidade. Aqui é um estacionamento para autocaravanas. Caravanas e autocaravanas, mas agora está vazio. Tem algumas caravanas que estão estacionadas aqui, do pessoal que deixa, já o ano inteiro. Fica estacionada e vira casa de praia deles. Praticamente isso. Como aqui em Portugal é seguro, fica aí o ano inteiro. Bom, eles devem vir fim de semana, mas hoje é sábado e não tem absolutamente ninguém. Quem trouxe a gente aqui para conhecer foi o nosso amigo José Armando e a Ângela. Lindo, um beijo para vocês que estiverem assistindo os nossos vídeos. Agora a gente vai ficar aqui um pouco, descansar, curtir, fazer uma caminhada, passear um pouco aqui. Estamos ao lado da Costa Nova. Então a gente vai passear por essa zona aqui nesse final de semana. A Chandra sempre viaja com a gente no transporte. Aí quando a gente chega no lugar, a gente solta ela para poder passear. Está ventando muito, ela odeia vento. Mas aqui, olha, tem um grande espaço para ela poder se divertir aqui. Olha, dizem que no verão, aquele lado que é proibido, mesmo assim fica cheio de autocaravanas. Mas daqui, todo esse espaço, todas essas vagas aqui, são permitidas para autocaravanas. Mas olha, vocês veem? Só tem caravanas mesmo paradas, estacionadas. É, o pessoal vem muito para cá para pescar. Aqui no canal utilizam para pesca. Olha, a gente tem falado que está vazio, que não tem ninguém aqui estacionado. Mesmo em Aveiro estava vazio, está explicado, olha. Já fazem horas que está chovendo forte e um vento muito forte. Está um vendaval mesmo. Tem alguém aqui que está só observando, o Urugu observando a chuva, né? Olha lá, muita chuva. E vento forte, forte, forte. Olha lá, muita chuva. O que você está fazendo, meu amor? Eu estou desenhando. Olha, foi a sugestão de um inscrito no nosso canal, o Juzué. Que, aliás, já comprou nossas histórias em quadrinhos, que tem aí o link no descritivo. E ele tem três miúdos, tem três filhos. E diz que quando viaja, a criançada quer colorir, quer historinhas para colorir. Então, eu estou lançando um produto, que são os meus desenhos, né? Para as crianças colorirem. Ah, que bacana. Super legal. Para ser um valor simbólico para ajudar o canal. E também para ter coisas para a criançada aprender alguma coisa em relação às viagens, né? E que eu trago sempre uma mensagem. É educativo também um pouquinho. Exatamente. E para eles terem um passatempo. Muito bacana. Desenvolve a criatividade, desenvolve as habilidades manuais. Mas não está pronto ainda. Não, nós estamos finalizando ainda. Então, se você quiser o seu reserve, porque são poucas unidades. Brincadeira. Vai ser num formato digital PDF. Você vai comprar, vai receber um arquivo PDF. Pode imprimir em qualquer lugar, em qualquer impressora. E leva nas viagens. Dá de presente para quem tem filhos. Ou, se você não tem filhos, dá de presente para a criançada se divertir. Né? Legal. E ainda ajuda o nosso canal a continuar. É isso aí. Vou aproveitar que deu uma estiada. Gente, ventou muito, muito essa noite. Choveu a noite inteirinha, mas muito. A carrinha chacoalhou e foram pelos motivos errados. Chegaram mais umas quatro ou cinco ali, né? Uma espanhola e o resto português. Hoje é sábado, né? Mas olha, todo mundo se enfia dentro da autocaravana e não sai não. Porque com esse vento, com essa chuva, tem que ser meio pneu para sair para andar. Mas a gente vai aproveitar que não está chovendo, só está ventando e vai dar uma volta na cidade. Olha, uns 800 metros do estacionamento já começa aqui a parte comercial, o centro. O farol da Barra é o maior de Portugal. Na data da sua construção, isto em 1893, era o sexto maior do mundo. Continua a ser o segundo maior da Península Ibérica. Localizado na freguesia da Gafanha, da Nazaré, Conselho de Ílavo, no distrito de Aveiro. Tem 62 metros de altura. Não é possível, eu estava só. A gente saiu, tomou um café lá na frente do rio e não sei o quê. Viemos até aqui. Ponga, chuva de novo. É muito louco esse clima daqui. Ponga, chuva de novo. Ponga, chuva de novo.